Fala moçada, estamos aqui na montanha, vou apresentar para vocês aqui o Watercell da Cia do Summit, o pessoal da Cia do Summit mandou aqui para a gente testar e avaliar. É uma bolsa de transporte de água, 4 litros, bem resistente, ela tem aqui essa torneirinha aqui, essa válvula onde a água sai por aqui, você faz na gravidade aqui, não saiu porque a válvula você consegue abrir e fechar, então eu acabei de abrir ela aqui e daí você consegue fazer o uso do equipamento, a válvula é boa porque ela estava e você não perde de água. Outra coisa interessante é que tem essa fita que você consegue prender na mochila, prender em vários pontos, você consegue também pendurar ela, você tem as alças, essa alça ela, você consegue tirar ela daqui e aumentar o espaço aqui para pendurar, além disso ela vem com uma pontinha que é tipo um chuveirinho que dá para você lavar vasilha, tomar banho e tudo mais. Bem resistente, a cor preta é boa para você colocar no sol, esqueta um pouco a água, não vai esquentar demais, mas dá uma temperatura legal para você tomar banho. Nós já utilizamos esse tipo de bolsa da Seat Summit há muito tempo, essa aqui é um modelo novo, excelente, tem também aqui essa pega que é para você conseguir, você encher de água de forma mais, você tem a pega que fica melhor para você encher. Bom, é isso, depois eu mostro mais sobre esse produto aí para vocês. Estamos aqui no come do agulhinha, fizemos um cafezinho, aproveitando a água do Water Cell. Eu acho que já fizemos no lugar de arroz aqui e bom. Bom!